Queria aproveitar, então, queria fazer uma pergunta aqui, já que você comentou sobre aceitar o fato de que você ia desencarnar, né? Ou vamos usar a palavra mais impactante que é morrer. Você olhou, então, pra ele e falou assim, ó, eu acho que eu vou morrer e tá tudo bem, eu aceito tal, não sei o quê. Eu tive uma experiência parecida na época em que ficou tudo fechado, as lojas e as casas, né? A cidade fechou, em que eu fui lá, eu fui parar no hospital, eu não sei se contei essa história pro doutor Juliano, mas eu contei algumas vezes aqui já. Eu fui parar no hospital e eu fiquei 12 dias na UTI, eu tava usando respirador, aquela coisa toda, né? Peguei aquele bichinho famoso, tá? O que aconteceu? Eu lembro que o pulmão tava muito ruim já, tava, sei lá, 70% só, tava ruim, tava muito ruim. Aí eu tava tomando muito oxigênio. Aí os caras ficavam aumentando lá o oxigênio, tava no talo já, o negócio tava gritando lá, o tubo de oxigênio, maior gritaria do negócio entrando e tal, não sei o quê. Aí o médico falou, ó, hoje à noite vai ser decisivo pra gente saber o que vai acontecer, se vai ter que... Entubar. Se vai ter que entubar, né? Se eu ia não entrar numa coisa mais drástica, eu usava aquela máscara que fazia... Uma máscara assim que pega o rosto inteiro e tal. Pra fazer pressão positiva isso. É, ela fazia com que o pulmão funcionasse sozinho. Aí eu tinha que relaxar o pulmão pra que o meu músculo não fizesse um contraponto ao movimento da máscara. É como se a máscara... É que o pulmão é igual uma bexiga, tá? Ele tem uma elasticidade que se deixar ele fecha. E quando ele tá inflamado por causa daquele bichinho, a tendência é que ele colabe e feche completamente. Essa máscara, ela põe uma pressão positiva alta pra manter ele aberto e você continuar entrando oxigênio, entendeu? Um termo técnico, foi mal. Boa, é isso. Aí beleza, aí o que aconteceu? Aí eu tava todo lá zoado, mole assim na cama, todo estragado e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, poxa, então será que é isso, né? Será que acaba aqui a minha história e tal, não sei o quê. E aí, durante uns milissegundos, eu pensei o seguinte, eu falei, eu acho que talvez se eu aceitar essa situação de que eu irei morrer, talvez seja melhor, talvez seja menos traumático, não é? Aceitar. Igual o Juliano falou, e tá tudo bem, né? Então eu vou morrer, mas tá tudo bem. Mas aí, me veio uma questão na minha cabeça, e aí é onde eu quero chegar. O que eu fiquei pensando? Será que se eu aceitar que morrer está tudo bem, isso não efetivamente vai contribuir para que eu morra? E que talvez eu tenha que fazer o oposto? Porque todo mundo fala isso, eu não posso me render. Não tem uma coisa assim? Não, eu não vou me render essa doença, eu não vou me render, eu não vou aceitar a morte, não sei o quê, não sei o quê. Será que eu não tenho que fazer o contrário? Será que eu tenho que não aceitar e não me conformar? Eu tenho que gerar um sentimento diferente dentro de mim? Porque o fato de você aceitar que você vai morrer, me dá até um certo conforto na hora. Eu falo, ah, de repente eu vou morrer e tá tudo bem. Então, pô, já vivi e tal, mas tem meus filhos aqui, não sei se vai ficar tudo tão bem assim e não sei o quê. Mas eu pensei, não, eu acho que não, eu acho que eu não devo pensar isso, eu pensei ao contrário. Falei, não vou, e não quero, e eu vou resistir, e amanhã eu vou acordar, e vai melhor, não sei lá, 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 lá. Aí eu fiz isso aí, daí no dia seguinte, beleza. Acordei, o médico falou, olha, seu pulmão deu uma melhorada aqui. Melhorou, melhorou uns 3% aqui, acho que tá tudo bem, acho que vamos continuar. Acho que tá tudo bem. É, entendeu? Então a minha pergunta é essa, porque você falou que em determinado momento você aceitou que morrer estava tudo bem. Ou será que foi o contrário? Eu queria entender essa psicologia espiritual da aceitação ou não da morte, e o quanto isso influencia no nosso processo de cura. Ficou meio complexo aqui a minha coisa, mas... Eu vou deixar a Carol começar tudo isso, porque é incrível, isso aí é incrível mesmo. São duas etapas aí, tá, a tua resposta. A primeira etapa seria com relação ao câncer. Não, não negocio com a doença, não negocio e nunca negociaria. Porque a doença não pode ser o que vai governar a tua vida. A partir do momento que você fala, ai, eu tenho câncer, o meu câncer, nem usa essa palavra, não é o teu câncer, não te pertence isso. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. Não te pertence, é o câncer, ele tá aí, ele vai embora, aí não é o lugar dele. Não é meu. Exatamente, não é meu, não fala que é meu, porque nunca foi, eu não nasci com ele. Então, o câncer em si, eu não negociei, eu falei que eu não ia morrer de câncer, eu declarei isso pra minha vida. Eu falei, eu não vou morrer de câncer e acabou, tá? E eu realmente lutei com unhas e dentes e eu fiz toda a minha parte. Eu entreguei na mão de Deus, entreguei na mão de Deus, eu confiei na misericórdia, confiei. E eu também fiz a minha parte, porque as pessoas falam, ah, é fácil, é só orar. Não, não é só orar, você ora, entrega de verdade com todo o seu coração e faz a sua parte, né? Então, assim, eu fiz o jejum de 21 dias, eu falava pro câncer que eu ia matar ele de fome. E eu, a gente tinha um papo, sabe assim? Eu olhava, você vai morrer de fome. Eu lembro de eu abrir os meus stories, né, de fazer na época e falava assim, eu quero, como é que é? Eu quero viver, não quero comer, eu quero viver cantando com energia lá na avenida, em jejum completo, tá? Era só água, chá e café sem adoçar nada. Não, você tinha tirado o café. Eu tirei o café? Você tirou o café, porque eu falei que o café, metabolicamente, ele não ajudava na questão do câncer. É, mas no começo eu ainda tava com o café, no início do jejum eu ainda tava com o café. É, os três, acho que os cinco primeiros dias você fez com o café e depois eu falei, tem que sair. Aí eu fiquei só com chá e água. Então, eu fiz toda a minha parte, fiz estratégia cetogênica junto com o tratamento, tudo que eu podia fazer. Aí, quando eu tive essa intercorrência e o médico falou assim, olha, talvez você não tenha a resposta completa ao tratamento, porque eu tive que pausar todo o tratamento de câncer por conta dessa intercorrência, né? Foi muito tempo de hospitalização e eu fiquei muito frágil, né? Eu fiquei muito debilitada, então eu não podia receber quimioterapia. Ele falou, você vai ter que se fortalecer depois que você tiver alta, lá, 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 pra voltar a retomar com esse tratamento. Eu falei, tudo bem, mesmo assim não tô negociando com a doença. Só que naquele momento, entendendo toda a gravidade que eu tava passando quando eu tava internada, que eu fui pra segunda cirurgia, que me falaram já, olha, você não morreu por pouco na primeira? E eu com um corpo tão frágil, tão frágil, eu olhei aquilo lá e eu falei, então, que seja feita a vontade de Deus, né? Aquilo lá é uma aceitação do que é a vontade do pai. Não é que eu tô aceitando a morte, assim, de uma forma, ah, eu vou morrer e acabou. Não, eu tô aceitando qual que é a vontade de Deus, que é soberana na minha vida. Não é a minha vontade, é o que importa, é a vontade de Deus. Se essa é a vontade dele, eu tô indo em paz. Entende a diferença? Se é a vontade do pai, eu tô indo em paz, quem manda é ele. Eu fiz a minha parte e tá tudo bem, porque eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Então, eu entreguei todo o meu coração nesse processo e eu tava muito em paz com isso. Olha que lindo isso. Não sei se vocês lembram, mas tem um trecho específico, um único, que Jesus fala isso. Ele fala assim, pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É a mesma coisa. Esse é o contexto, olha só. Eu tenho o meu desejo, eu tenho o meu nível de aceitação, mediante a meu grau de existência e de consciência. Mas, pai, que seja feita a tua vontade. Quando... Eu tenho uma frase. Você acabou de ler o livro, Ansiedade? Não. Ah, sabia. Porque lá tem uma frase assim, toda aceitação gera libertação. Quando eu coloco isso dentro de um contexto, essa toda aceitação gera libertação. É dentro do entendimento que tudo que nos é apresentado é para aprendermos algo que ainda não sabemos. Certo? Assim como ela, na minha vida, me ensinou infinitamente. E me ensina todos os dias. Em aspectos que eu tenho que aprender. Tem um ditado budista que é muito lindo, que fala assim, sempre que estiveres diante de alguém, que tire o seu coração do eixo, tanto para bem quanto para mal, agradeça. Você está diante de um mestre. Porque ninguém, ouçam o que eu estou falando, ninguém tem que ter poder sobre o seu coração a não ser Deus. Ninguém. Quando você está diante de alguém que te irrita, ou te alegra, te entristece, ou te faz gargalhar, agradeça se você está diante de um mestre. Porque ele consegue acessar aspectos da tua vida, que se a gente pegar, por exemplo, em provérbios, fala, guarda o teu coração, pois dele precede a fonte de toda a vida. Entendam, gente. Isso é a coisa mais linda, porque em todos os livros espirituais, de qualquer contexto que a gente pegue, tá? Independente, eu tenho alunos de todas as concepções de fé. Todas. Todas. Mas é impressionante como as pessoas que rejeitam a expressão plena do amor, não, eu só quero o amor da forma que eu penso que é. Querido, o que você pensa que é amor e não inclui o outro, não é amor. É qualquer invenção que você tem na sua miséria de vida, mas não é amor. Então, dentro desse grau de expressão, você tem que ser incluído na misericórdia para ser envolvido e transcender o que você pensa que é amor. Esse é o contexto. Não sei se eu me fiz claro ali. Nós, na nossa existência, obviamente, eu quero estar com a minha esposa, eu quero estar com meus filhos. Claro. Mas, eu me entrego em tua vontade. Tem sentido o que eu falei para a galera que está aqui? A gente está com mais de duas mil pessoas já. É, eu acho que aqui, nesse programa, as coisas que você fala fazem mais sentido do que em outros lugares. Totalmente. Cara, eu recebo mensagem da nossa primeira live até agora. Eu recebi mensagem de uma moça semana passada. Impressionante. Ela mandou mensagem para mim assim, ó. Obrigado. Deus falou comigo através de você. Minha filha, quando? Aí eu, quando, minha filha? Eu vi o seu programa do Paranormal. Olha, eu nunca fui tocado da maneira que eu fui tocada como naquele programa. E é para ela isso. Outro pode ter repudiado. Outro pode ter ficado no nível mental. É como ocorreu no coração dela. E está tudo bem. E está tudo bem se o outro repudiou também. Está no nível que ele tem, na frequência que ele tem, na bagagem que ele carrega. O grande X da questão é o que a gente faz com cada nível de aprendizado e como eu, em humildade, me abro eternamente à ignorância. Porque o que eu ignoro é infinito. O que eu penso que eu sei é ínfimo. Então, eu amo a minha ignorância. Porque ela me alimenta incondicionalmente na sede de buscar mais. E em receber o que me é oferecido em novidade, sem ter um alto nível de rechaço. Porque esse é o problema. A minha verdade é absoluta. Então, eu não ouço o que você tem a trazer. Entende? Então, é assim, ó. Toda identificação gera limitação. Minha única identificação é com Deus. Como eu tenho intimidade com Deus, eu percebo a presença dele aonde quer que seja. Se você não tem intimidade com ele, você vai se identificar com o que você pensa que é, com o que alguém te disse que é. Porque você não tem intimidade com isso. E aí você julga, você condena, você... Porque julgar é automático, mas condenar o outro pelo que ele pensa, pelo que... Aí são outros 500. Entende?